Vocês sempre me perguntam sobre a batedeira que aparece em alguns vídeos por aí. Principalmente quando eu tô fazendo bolos, que é um dos itens que a gente usa bastante. Então hoje eu vou te mostrar o porquê eu escolhi essa batedeira e dessa marca. Como eu gosto muito, muito de cozinhar e vocês sabem disso, eu sou um pouco fã de algumas marcas. Então assim, a Kitnade é uma das marcas que eu sou fã, principalmente desses eletros portáteis que a gente usa na cozinha. Essa batedeira, na verdade a marca Kitnade existe há quase 100 anos no mercado. Então ela começou com esse estilo de batedeira meio retrô lá atrás e veio tendo algumas mudanças até então. E aí eu acabei que eu sempre tive vontade de tê-la, mas eu não tinha coragem de comprar aqui no Brasil. Porque hoje no Brasil ela custa em torno de uns 2, 2.500 reais. E quando eu tava viajando, há uns 4 anos atrás, ainda a gente tinha aquela questão da bagagem. Que não eram duas malas de 23, eram duas de 32. E eu viajei em 7 pessoas com a família, deu pra botar batedeira e coisa da batedeira e tudo coisa que dava pra trazer na mala de todo mundo. Ninguém, não deixei ninguém trazer nada. Só trouxeram batedeira, liquidificador, mixer e etc. E na época, 4 anos atrás, o dólar tava, não tava 4 e pouco como tá agora, né? Tava tipo 2,60. Eu paguei 250 dólares. Ou seja, foi uma super economia. E de lá pra cá, eu uso ela e nunca me deu um probleminha. Então realmente ela é super boa. Então, por que que ela é também a diferenciada? Só que assim, o peso da bicha, filha, você não tá entendendo. Ela é muito pesada. Ela pesa, olha, o negócio tá aberto. Ela pesa tipo mais de 10 quilos. Então pra uma mala de 32, ela pega um terço da capacidade, né? Então pra trazer é um trambolhão. Mas vale a economia. E o que que é legal é que você pode usar, na verdade, utiliza da batedeira, o motor dela, pros acessórios que você pode comprar. Então, por exemplo, aqui ok, ela tem a funcionalidade normal de batedeira. Eu posso, inclusive, trocar e utilizar o gancho. O gancho é um acessório que a gente usa pra fazer massa pesada. Então quando você vai bater um pão, por exemplo, você consegue chegar no ponto com o gancho. Então na batedeira planetária, essa é a vantagem de uma batedeira normal, que a gente não consegue usar pra massa pesada, porque senão não aguenta, funde tudo. E aí fora isso, eu posso usar o motor dela, então, pros acessórios. Então eu tenho alguns acessórios que eu vou te mostrar. Então primeiro, essa parte aqui, ela desmonta, né? E aí que eu vou usar pra colocar os acessórios. Então aqui, eu tenho o extrator de suco. Então na verdade não é extrator, né? Como que é isso aqui mesmo, Bob? Espremedor. Espremedor de suco, mas aí eu tenho que tirar a base, né? Então, ó, vamos fazer certinho. Só vou tirar aqui o bowl, que nós não vamos usar nesse momento. E nem isso aqui também. Vamos deixar aqui. Faz de conta que nós vamos fazer um sucão de laranja. Então boto aqui, ó. Engato ela. E aí ela tá pronta. Ela gira aqui pra eu poder fazer a extração do suco. E aí já vai caindo, eu deixo o copo aqui, ó. É um maior sucesso. Aí depois, fora esse acessório, esse eu já usei. Esse é um que eu uso muito, na verdade, aqui em casa. Que é um moedor. Então, eu engato ela aqui também. E depois eu tenho que prender, né? Pra fixar. Vou colocando a carne que eu quiser. O que eu quiser moer. Então frango, carne. Principalmente quando a gente quer fazer hambúrguer. E eu gosto de moer a própria carne em casa. Você compra uma pecinha que você queira. Corta em cubinhos. E aí, moi. Vou só dando uma tchutchada aqui, ó. Pra enfiar a carne tudo pra dentro. E o negócio sai moidinho. E muito top. Então, esse é um acessório muito legal também. E é super resistente. E aí, eu falo assim, Ai, nossa, mas é um monte de coisinha pra limpar, pra lavar. É nada. Eles são tão funcionais, de verdade. Olha, eu posso te falar? Não tô ganhando um real, viu? Inclusive, kitneide, me manda mais coisa. Porque eu tenho tanto acessório aqui que eu não tenho ainda. E que eu queria ter. Tipo, tem os fatiadores. Tem umas coisas maiores, legal. Isso aqui, eu tudo comprei com o meu dinheirinho suado. Mas eu podia, de repente, ganhar um patrocínio, né? E vocês mandarem umas coisas aqui pra mim. Então, vamos lá. Pidona, né? Dei um pouco. Ai, olha só que fofo. Esse é o varalzinho de massas. Porque eu tenho os acessórios de fazer as massas. Então, esse é o varalzinho pra você secar a massinha. Depois que elas saem fresquinhas, a gente vai posicionando ele, ó. Deixa ela secando aqui. Então, olha que legal os acessórios. Primeiro, tem o esticador, né? Sem ele também não funciona nada. Então, eu vou engatar aqui. Peraí. Peraí, que eu vou engatar. Pronto. O pobre tá dando risada? Porque eu nunca usei. Aí, eles ficaram enchendo o meu saco, sabe? Essa peça, ela é super legal porque eu vou esticar a massa aqui. Inclusive, agora, então, depois eu vou fazer uma catança de tudo que a gente tem de acessório. Eu vou ensinar a fazer massa fresca aqui no canal. Mesmo que você não tenha o esticador de massa, não tem problema. Eu ensino a fazer a massa. Então, se você quiser que eu ensine a fazer massa fresca, você já deixa aqui nos comentários. Quero aprender a fazer massa fresca. Não precisa ter isso aqui. A gente estica no rolo, porque a gente é raiz, entendeu? Então, relaxa. Ó. Esticamos a massa. Aí, eu tenho um acessório. De você fazer espaguete, que é a mesma coisa, e fazer o talharine. Ai, eu tô morrendo. Jesus! Da onde veio essa tosse? Fuma. Bom, mas você sabe que eu não fumo. Ó. Aí, depois, por último, que é o último acessório que eu tenho aqui, é o nosso amigo de fazer ravioli. Olha que da hora. É assim, você primeiro vai colocar o recheio aqui. Ele vem com essa colherzinha. Eu coloco o recheio. Aí, vai engatar aqui nela. Nossa. Como é que engata isso aqui, hein? Eu não tô lembrando como é que engata. Eu sei que engata. Aqui. Pronto. Então, eu prendi. Nossa, isso aqui não pode esquecer nunca de prender. Se não cai. Tem que botar isso daqui pra prender. Aí, eu vou colocando o recheio. Ponho tudo o recheio aqui. Aí, vou girar. Tem que ser, vai ter que ser manual mesmo, vai usar o do motor. É só o apoio mesmo. Devagarzinho, vou girando ela aqui, ó. O ravioli vai saindo fechadinho e cheio de recheio. É muito legal, né? Então, assim, é um equipamento que dá pra você fazer um monte de outras coisas. Não é simplesmente uma batedeira. Então, eu acho que, de repente, pra quem gosta muito e for usar, vale a pena o investimento. Aqui no Brasil, a marca vende também pela internet. Tem um monte de outras lojas que vendem. A vantagem é que quando você compra por acá, por exemplo, você pode parcelar. Quando você compra fora, tem que ser no cash, tem que ser no dinheiro ali, né? Mas com o dólar também, a quatro e lá vai fumaça que tá hoje. Tem que ver se, de repente, às vezes não tá rolando uma promoção. Então, tem que pesquisar pra ver se vale a pena. Se tá no seu objetivo de investir ou se não tá. Porque os acessórios também não são baratos. Não mesmo. Tipo, principalmente, esse só do ravioli aqui no Brasil é mais de mil reais. Eles não são nem um pouco baratinhos. Mas, vai comprando devagarzinho, compra uma coisa aqui. Eu aproveitei essa viagem. Como eu falei, tava com uma galera. Porque cada coisa disso aqui pesa pra caçatas. E aí... É que a gente não pode falar palavrão, Bob. A gente faz substituição das coisas. Gente, é isso. Eu queria mostrar um pouquinho, porque vocês vêm lá e nunca me viram falar do que é o negócio que eu uso aqui. E eu gosto bastante. Então, espero que vocês tenham gostado. Que deu pra entender um pouquinho mais. E se você gostou desse vídeo, então confirma com o seu like. Se você quiser ver alguma coisa de diferente que você olha lá na minha cozinha e eu não mostrei ainda. E quer detalhes? Põe nos comentários aqui embaixo que eu vou te mostrar também. Tá bom? Um beijo. E até mais. Põe nos comentários. O que é isso?